A Estúdio Law é uma empresa especializada em prestar serviços tributários para escritórios de advocacia. Ela agrega o conhecimento contábil fiscal à atividade jurídica dos nossos clientes, que estão nos escritórios de advocacia. A gente não interfere na atividade jurídica, no relacionamento direto entre o advogado e o cliente. O perfil de cliente da Estúdio Law é todo aquele escritório que tem desenvolvido já uma área de direito tributário, especialmente uma área jurídica não contábil. E também todos aqueles escritórios que têm pretensão de desenvolver a atividade de direito tributário. Então ele consegue abranger aqueles clientes que já têm estruturado o corpo jurídico, mas que lhes falta ainda o conhecimento contábil, o conhecimento técnico de contabilidade para fazer a união entre a contabilidade das empresas e a área jurídica já desenvolvida no escritório. E também aqueles escritórios que estão procurando ampliar a sua atividade, que não tem na sua atividade rotineira o direito tributário. Para esses escritórios a gente oferece um serviço que vai desde a etapa de coleta de documentos, a segregação de documentos, ao manuseio, a manipulação desses documentos, onde através de uma análise que utilizamos não só conhecimento pessoal, conhecimento técnico dos contadores, nós utilizamos um software que é desenvolvido pelo Grupo Estúdio, que é o E-Audit, que permite hoje que nós façamos mais de mil cruzamentos das informações contábeis dos clientes. Com essa operação e a união entre o conhecimento pessoal e a tecnologia, a gente consegue gerar informações de elevado valor gerencial, tanto para os escritórios quanto para os clientes. Quantificando ações, quantificando teses, enfrentando do ponto de vista técnico as eventuais autuações da Receita Federal, revisando as dívidas ativas, liquidando ações judiciais. Então, uma complexidade de serviços que atendem a necessidade não só dos escritórios de advocacia, mas também dos próprios clientes.